Ou seja, há um fato na psicologia que fala do guru de Bordeaux. O que é que acontece com o guru de Bordeaux? Esse guru de Bordeaux trata-se de uma questão filosófica, ou melhor, um paradoxo que se refere a uma situação hipotética em que o guru faminto e sedento é colocado exatamente a meio, a caminho entre a água e o feno. Como nós vimos, a fome é igual a sede. O guru não sabe exatamente o que fazer primeiro e não consegue escolher entre comer ou beber a água. Com o resultado, o guru morre porque suas motivações são as mesmas para ambas escolhas, porque ela é incapaz de tomar uma decisão racionada. E o que é que nós aprendemos disso? Nós aprendemos uma lição que diz o seguinte, nunca desperdice a sua vida hesitando em tomar uma decisão. Quando acontecer uma coisa, apenas você tem que agir, sabe?